Comerciais com IVA dedutível, automóveis de qualidade verificados em 120 pontos e com garantia de satisfação durante 30 dias. Luz ao Motor, uma marca de referência no mercado automóvel, líder nas empresas do seu segmento. Visite-nos na Avenida de Santo Inho, em Dark, Viana do Castelo ou em luzomotor.pt. Mais informações, ligue 258-332-981. Estamos com 23 minutos depois das 9 da manhã. O Norte somos nós. Conheça os embaixadores da região e as suas histórias de sucesso. Sexta-feira, às 9h45, com repetição às 17h45. Apoio Norte 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. A não perder na próxima sexta-feira. A melhor música do teu time. Isto é... FM. E agora está na altura de conferirmos o nosso Minuto Aromático aqui na Antena da Alta Minha FM. Minuto Aromático. Minuto Aromático. Uma oferta. Aromáticas vivas. O mais fresco da sua cozinha. Minuto Aromático. Estamos de regresso ao Minuto Aromático. De resto, neste Minuto Aromático, a Cristina prometeu-nos apresentar uma erva aromática com flores combustíveis. Ora, lá está. Muito bom dia, Cristina. Antes de mais, obrigado pela presença uma vez mais aqui na edição das manhãs. Já estou aqui a ver uma erva aromática roxa com, sei lá, com bastantes flores amarelas. Bom dia, Rui. Sim, a Sorrel dos Bosques, ou também é conhecida como Trevazedo, é uma erva aromática muito bonita, como nós vemos aqui. Tem uma cor roxa e tem várias flores, várias pequenas flores amarelas. Muitos, quando vêem esta planta, pensam que é apenas ornamental, mas não, ela também é comestível e podemos emboluzar os nossos pratos. Muito bem. E onde é que podemos usar esta Sorrel dos Bosques? Confesso que é um nome que não me é muito comum. Sim, não. Muitas pessoas até perguntam se é algum tipo de trevo ou algo do género. Ela é até conhecida como o trevo azedo, mas não é que tem um sabor propriamente azedo. Ela combina essencialmente em saladas e, como eu já disse, as flores amarelas também são comestíveis e podemos utilizar também em saladas ou então para decorar bolos ou outros pratos. Nunca devemos é cozinhar nem as flores, nem as folhas, porque senão vão perder o sabor e a textura. Muito bem. E benefícios saudáveis desta erva aromática? Então, possui ácido oxálico e vitamina C. Em alguns locais também é adicionada ao chá ou à infusão em vez de limão. Muito bem. Portanto, ficamos aqui com estas dicas importantíssimas. É uma erva aromática nativa do nosso país? Nasce aqui em Portugal? Pois. O Rui não conhece porque ela não é aqui de Portugal. Ela é nativa da América do Sul e por isso também não tolera temperaturas muito baixas. Muito bem. Isso significa que não aguenta, por exemplo, o nosso no inverno, se estiver na área exterior, não é? Sim. No outono e no inverno devemos manter a planta ou no interior ou então num local abrigado, uma espécie de estufa ou algo do género. Muito bem. Esta erva aromática possui flores comestíveis, já aqui dissemos, mas já falamos na semana passada que não é única neste campo. Sim, é verdade. A semana passada tínhamos aqui a salva-ananás, que eu disse que também tinha flores comestíveis e temos outras ervas aromáticas que também podemos utilizar as flores, como é o caso os orégas ou o sabelinho, por exemplo. Ou seja, temos aqui ervas aromáticas com múltiplas funções, podemos dizer isso? Sim. Sim, exatamente. E para a semana vou falar então um pouco mais deste produto em específico que nós também começámos a produzir, que são as flores comestíveis. Muito bem, parece-me ótimo. Ouvi dizer, Cristina, que estão nomeados para um prémio com as flores, é verdade? Sim, é verdade e para a semana também vou falar sobre isso. E antes de terminar, só quero deixar a dica que este fim de semana vamos estar na Feira Agrícola e dos Produtos Tradicionais em Vila Praia de Âncora, para toda a gente que nos quer visitar. E no sábado de manhã vamos fazer um workshop de pequenos almoços saudáveis e aromáticos. Ora, que esta é uma bela ideia. Não podem fazer um workshop desses aqui na rádio? Ah, pode um dia, não sei, se calhar. Gosta a ideia de tomar o pequeno almoço aqui sentadinho e aprender alguma coisa útil. Cristina, muito obrigado mais uma vez pelo nosso Minuto Aromático, por este Minuto Aromático desta semana. Sendo certo que na próxima semana vamos regressar então com todas essas novidades e fico obviamente nessa expectativa. Até para a semana então. Adeus, até para a semana. O Minuto Aromático é uma oferta a Aromáticas Vivas, o mais fresco da tua cozinha. I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs.